Nosso ritmo é esse aqui ó Gelo, Red Bull e o Whisky Fazem parte do nosso kit Oplay, Eko e Lacoste Pra quem é rapaziada E pra quem pode, tá ligado? Ha! Tu aceita! É disso que elas gostam Há condições de ter Tadinho, netinho, periferente de ter Tá valendo 15 mil Gente da cabeça aos pés A corrente é de ouro Por mais diz que tá no pé A corrente é de ouro Pode ser que aqui não fiz E logo no pulso Meu menino te imagine A camisa tem um olho Foi com a letra O E a calça um jacaré Esse kit é o melhor Tô portando 15 mil Ouro e Juliette A sovinha não se ilude Eu só tinha silocete O que ele tem E o que ele faz Esse kit, esse kit Esse kit é demais Ha! Aceita! Pá! Pá, tudo! É disso que elas gostam Há condições de ter Tadinho, netinho, periferente de ter Tá valendo 15 mil Gente da cabeça aos pés A corrente é de ouro Por mais diz que tá no pé A corrente é de ouro Pode ser que aqui não fiz E logo no pulso Meu menino te imagine A camisa tem um olho Foi com a letra O E a calça um jacaré Esse kit é o melhor Tô portando 15 mil Ouro e Juliette A sovinha não se ilude Eu só tinha silocete O que ele tem E o que ele faz Esse kit, esse kit Esse kit é demais Aceita! Pá! Pá! Pá, tudo! Pá, tudo! Pá, tudo! Pá, tudo!